Mark Harrison, novo treinador da União Desportiva do Sungo, Camu Camu é a nova contratação dos hidroelétricos. Jornal francês surpreende ao divulgar quem está na frente das negociações por Kylian Mbappé. Esse é o primeiro vídeo do ano e vamos com todo gás. Depois de várias especulações sobre quem seria o novo timoneiro dos hidroelétricos, finalmente nos chegou a informação oficial. Mark Harrison vai ser o novo treinador da União Desportiva do Sungo. E não Abel Xavier como se previa. Mark Harrison é um treinador e ex-futebolista profissional inglês de 63 anos de idade. Harrison teve passagem por alguns países asiáticos e africanos, com destaque para a Quênia, onde treinou o Gorm Maria. Mark Harrison chega a Sungo vindo de Matt Mukuru FC, do Malau. Foi campeão nacional em 2016 e finalista, tendo vencido a taça no mesmo ano. Em Sungo, o novo treinador será coadjuvado por Vitor Martini e Nelinho, antigos adjunos dos Mambas. Depois de uma época desastrosa no ano passado, sendo eliminados precocemente nas competições africanas, terceiro lugar no Moçambola e finalista na taça de Moçambique, Harrison terá a dura missão de apagar o mau desempenho dos homens do Sungo e fazer jubilar a equipa que foi campeã nacional em 2022. Kevin Kumbani ou simplesmente Kamu Kamu vai ser reforço da União Desportiva do Sungo, depois de chegar ao acordo de rescisão com a União Desportiva de Santarém, clube da segunda divisão portuguesa. O internacional moçambicano fechou o contrato de duas temporadas pelos hidroelétricos e sua chegada ao clube está prevista para os próximos dias. Segundo Kamu Kamu, o Santarém está em possibilidade de cumprir com o acordado no contrato celebrado entre os dois, fato esse que foi crucial para a sua rescisão do contrato com o clube português. O jornal francês surpreende ao divulgar quem está na frente das negociações por Kylian Mbappé. Desde a segunda-feira, Mbappé está livre para assinar um pré-contrato com qualquer que seja o clube do seu interesse. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o Liverpool está em vantagem na disputa pelo craque francês, ao invés do Real Madrid como muitos de nós imaginavam. O clube inglês estaria interessado na contratação do francês para substituir o egípcio Mohamed Salah, visto que há rumores da sua ida para a Arábia Saudita ao final desta temporada. O Liverpool inclusive foi um dos interessados na contratação de Mbappé em 2017, mas na época o craque preferiu o PSG. Deixa o teu like, inscreve-se aqui no canal e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto